Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Eu vou trazer uma pequena reflexão aqui, hoje eu estou na época da reflexão, né? Sobre censura e tudo mais. Não vou me posicionar, a ideia não é essa, mas a ideia é trazer aqui para que a gente reflita sobre o tema e que você também deixe comentário aqui embaixo a respeito desse assunto. Tá certo? É importante que você dê like, comente, me propague nas suas redes sociais, isso faz com que o nosso canal cresça um pouco mais, ele já vem crescendo, né? E graças a você que me ajuda, e eu preciso da sua ajuda para fazer esse canal crescer e a nossa mensagem chegar a mais pessoas. Tá certo? Não me conhece? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, eu treino pessoas interessadas em se dar bem no mundo do conhecimento para o AB e nem concurso público, a vida de modo geral. Para isso eu tenho aqui embaixo um portfólio, eu dei uma olhada aqui na descrição do vídeo, eu tenho vídeos, cursos de como estudar com maior eficácia. Tá bom? Vamos lá então? Direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo, se eu errar ou errei, e vai ser assim mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Olha que interessante a notícia. Você que acompanha o humorista Danilo Gentili, eu também acompanho, acho muito legal algumas coisas que ele fala lá, no canal dele e tudo mais. Mas veja bem, sobre essa questão de abusos e tudo mais, um ministro quer, o ministro da Justiça, então nós estamos falando de uma alta autoridade no âmbito do Poder Executivo, em relação à Justiça. O ministro quer providências contra o filme de Danilo Gentili. O ministro da Justiça aponta detalhes asquerosos em filme de 2017, feito por Danilo Gentili com participação de Fábio Porchat. Isso está gerando uma certa discussão na internet, e eu quero trazer aqui essa discussão, depois anote aqui embaixo, escreva aqui o seu comentário, para a gente refletir sobre o tema, que inclusive dá tema de redação, de prova dissertativa. Olha só então a notícia. O ministro da Justiça, e tudo isso eu vou deixando o link lá embaixo na descrição do vídeo, para você dar uma olhada. A descrição do vídeo, gente, não é o título do vídeo, é lá embaixo, tá? Porque às vezes você pode ficar procurando aí no título do vídeo. Não, não, a descrição do vídeo é depois, lá para baixo. Ó, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse em seu Twitter, que tomará providência sobre o filme Como se tornar o pior aluno da escola, que é um filme de produção de 2017, do humorista Danilo Gentili, com participação do ator Fábio Porchat. O filme foi associado à pedofilia por perfis bolsonaristas. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter, agora nesse domingo, dia 13. Disse o ministro da Justiça, e eu não estou falando de qualquer pessoa, não, nós estamos falando de ministro da Justiça. Ó, é Anderson Torres, arroba Anderson G. Torres, disse ele no seu Twitter. Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme, entre aspas, Como se tornar o pior aluno da escola, fecha aspas, atualmente em exibição na arroba Netflix Brasil, vírgula, determinei imediatamente que os vários setores do arroba Justiça Gov.br adotem as providências cabíveis para o caso. Na plataforma lá de vídeos, o filme tem classificação indicativa de 14 anos, portanto, ali tem a cena do filme, exatamente, e tudo mais. Eu não vou discorrer sobre o filme, até porque não conheço em profundidade o filme. Mas a ideia aqui é trazer a notícia para você refletir aí, comente aqui embaixo, isso é importante. Além de Torres, o secretário especial da cultura, o Mário Frias, que é ator, disse estar fazendo o mesmo em seu setor. Isso não pode continuar. Ele disse então, Mário Frias, no arroba M Frias Oficial. Em resposta ao ministro, Anderson Torres, ele disse, parabéns ministro, estamos fazendo o mesmo aqui na cultura. Isso não pode continuar. O caso aqui é o seguinte, vou trazer da notícia. Os nomes dos humoristas Danilo Gentili e Fábio Porchat ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, dia 13, devido a acusações de incentivo à pedofilia pelo filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, disponível na Netflix. A plataforma de streaming também foi alvo de críticas. Em Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, Fábio Porchat interpreta Cristiano, um homem com desvios sexuais e dono do caderno que o ex-colega, o papel de Danilo Gentili, roubou na escola para escrever o Guia de Pior Aluno, encontrado pelos protagonistas, os adolescentes Pedro, que é o ator Paulo Daniel Pimentel, e Bernardo, que é o ator Bruno Munhoz. Aí que ele fala, o Fábio Porchat lá, ele fala de masturbação, para os meninos e tudo mais. O Embate Político, as acusações contra o filme de 2017, teriam vindo à tona, a partir de perfis que apoiam o atual presidente. A questão gerou embate político entre direita e esquerda, e aí, vem vários deputados defendendo, outros falando que é falso moralismo, e uma série de coisas. O Danilo Gentili retuitou lá, dizendo que o maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petistas quanto bolsonaristas. Os xiliques, o falso moralismo e o patrulhamento veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo. Isso que ele falou. Enfim, essa é a notícia. Tem um viés aí de censura? Tem. Mas também tem um viés para a gente pensar sobre até que ponto a arte, até que ponto nós podemos transigir com certas cenas, não é? Enfim, agora fica a seu critério. Eu só trouxe a notícia, evidentemente tem o meu posicionamento, mas não vou dá-lo aqui. Quero saber do seu, para a gente saber, para a gente debater esse tema bastante interessante. Valeu, gente! Obrigado por acompanhar o meu canal. É isso. Esse vídeo é trazer essa reflexão, um tema bastante interessante, bastante atual. Bastante atual. Tá legal? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau! Tchau!